Se no bar estamos juntos, nem pensamos em difuntos Mas corremos para o jogo que nos sua feito fogo No boteco que acontece quando a grana tudo tece Perguntou no bom momento, já respondo, fique atento Um, dois, três, quatro! Estes bebem, outros jogam, outros doidos já se afogam Se no jogo nada boba, logo pede tudo amor Este veste novo estorra, outro bobo, uma sacola Pra ninguém descer a morte, mas por pato lança a sorte A primeira pelos vinhos, bebem nossos safadinhos A segunda por cativos, a terceira pelos vivos A quarta por cristão sagrado, a quinta por fiéis viados A sexta por irmãos carentes, a sétima por soldados valentes A quarta por irmãos perexos, a décima pelos carregantes A décima pelos carregantes, a tridécima pelos renitentes Pelo rei ou pelo papa, todos brindam sem ter papa Bebe rico, bebe pobre, bebe clero, bebe alto Bebe amplo, bebe alma, bebe escravo, povo grande Bebe lesto, bebe mato, bebe negro, bebe branco Bebe firme, bebe atento, bebe sábio e juvento Bebe pobre, bebe adoetado, bebe anônimo exilado Bebe moço, bebe a caipo, bebe com medo e meia Bebe feira, bebe frade, bebe velha, bebe marco Bebem sozinho, bebem bares, há centenas de milhares Nossa grana pouco dura, toda vez que sem mesura Bebem todos loucamente, bebem com alegremente Se monzale a toda gente, que nos chama de indigente Que se rale, quem profane, que se foda, que se dane Um, dois, três, quatro!